A Bíblia está bravo aqui! A Bíblia está bravo! 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 . . . . . E a história do trabalho, não dorme. Isso é uma história. É uma história. A mais simples... Carmo, chastra, garmo, chastra. Carmo, chastra. Carmo, chastra. O que há aqui? O que pode ser mais interessado? A pessoa que não se interessou em qualquer idioma. A questão é sobre o etico da sociedade... O que é a sociedade? O que é a sociedade? O que é? 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 O último comentário, que é o propósito, após o retorno com a válido de Dabucho, onde... o que é o propósito, o que é que é que é uma uma pessoa tão capaz de dar fortemente agradecer ao nosso espírito. O universal nutricional! É a honra a vida semelhante, quanto é que ele nos dio! Para receber os cintos dos cuares hábitos. É o último tecido, que é o Medical Cinto 1. Entendido ao diámenos. Eles são suibidos, mas eles fazem oigo a sua vida natural para receber os cintos. O que são? Em primeiro lugar, a primeira palavra, 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 a moral, a etica. A outra coisa, há coisas que são muito interessantes, que as pessoas que não conhecem em indígenas, ou que não conhecem em Mahabara, ou que são muito mais prontas. A primeira palavra, o que significa? A primeira palavra é a verdadeir. A primeira palavra. A primeira palavra, eu peço, que há três habilidades, três síis de todo mundo, que apontam tudo e tudo o que ocorre no mundo. E, respondendo, eu vou dizer que aqueles que estão novas 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 novas. Os que estão em cunhas novas 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 novas. E isso é muito interessante, porque na sala de Bacovidiana há 21 categorias diferentes coisas Por exemplo, o que é o Bacovidiano em Bacovidiano em Bacovidiano em Bacovidiano em Bacovidiano. A gente, o que é o Bacovidiano, o que é o Bacovidiano, porque o Bacovidiano em Bacovidiano. A Bacovidiano em Bacovidiano. Poder também. Poder também pode dar para o Bacovidiano. e a gente pode nos dar de novo na maior parte do mundo, ou seja, no mundo, e pode dar de novo, a gente pode nos dar de novo. Eu não viro. Algo que você disse? Não, eu não estou. A palavra. A palavra, ok. Ok, a palavra. Você ouviu a leitura? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ok. Eu falo, que antes do que eu pesquisar sobre o bacto, eu ouvi o Maghaparato, Shantiparu, e... ... ... ... ... ... O 11 de péssão do Bago diz que há 10 factores que podem mudar nosso humor, mudar os poderes, que nós estamos fazendo. E uma das de uma é a que também vai dar um 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 Quando eu acho que a gente tem um agüe, eu acho que é claro que a vida é a boa, que é melhor, porque a vida é melhor, porque a vida é a própria vida. A própria vida é uma vida, a própria vida, a própria vida, a própria vida. A própria própria vida, significa que é a certeza, a verdade, a downость. E o sul-lônio Tama, mas é esse tema, porque é oнопromo. Tama é o ensino. Temor, temo, nemíatura. O único que entendemos é porque não é o que ela fugiu. Além disso, quando é o 12 horas da noite, então é ok, a guna é necessária, ela tem sua utilidade. Então, é totalmente evidente, que queremos mais uma sattva, que realmente faz você feliz, e que realmente faz você dentro. Então, a guna, a qualidade da natureza, com a qual você está, já vai mudar os seus desejos. Eu lembro, o que isso me fascinou, e eu me lembro, que mesmo a comida, que a comida, a comida, vai mudar a guna. Então, não é só outra coisa, mas até mesmo a comida, como eu, como nós vamos, já vai mudar a vida para a vida, ou a vida para a vida. Então, isso também depende do primeiro nível, em geralmente, muito interessante, até mesmo o Dr. Wolf, E esse é o nome é Gira Corínta, no século 20 anos, em Américas, não se lembrava, 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 não se lembrava. A gente fala que é 6 de bichas, se eu me lembrava, se lembrava. recebiam 41, 4.000, e isso é uma grupa. A outra grupa, eu já me lembro sobre esse vídeo, a outra grupa reforçou um monte de manto. É um monte de manto, apenas um monte de música, que poderia ser como uma prática, mas não foi um monte de manto. E ele testou até o experimento. Isso é 20 anos. Então, por exemplo, o GUN, ele estabeleceu uma parte de manto, 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 uma parte de manto. Depois, quatro semanas, três grupas, uma uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, uma outra. Isso é um monte de manto, um monte de manto. E por seis meses ele testou novamente, ele testou um monte de manto. Isso é muito, por exemplo, maravilhoso. Isso é muito bonito. Isso é possível durante toda a aula de manto, a tempo de manto. É muito mais difícil de dormir. Não sei se eu não me lembro sobre o dia. Mas não é só um dia. Mas não é só um dia. Mas não é só um dia. E depois de 6 semanas, isso trávelo. E depois de 6 semanas, eles não foram repetidos. Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada mais o resultado. Os pequenos decapais, outros países, eles não fizeram nada. Os tempos de periceração, cada um aumento dos altos do mundo do mundo. Os tempos de periceração, com os tempos de periceração, um ponto de esporte de periceração. E sabemos que, provavelmente, ele não vai lembrar, como eles não vão me lembrar. E ele no finalizar o doctorado. E quando ele fez na conferência sobre esse doctorado, ele disse que, geralmente na conferência, as pessoas dormem, ele disse que ele fez na conferência sobre esse experimento. E depois desse experimento, todos os participantes, os professores, eles disseram ele a mão e disseram, que agradecemos, agradecemos, finalmente alguém fez algo interessante. E, por exemplo, a gente tem um problema, a gente tem um problema, como uma ideia, a gente tem um problema. E, por exemplo, depois de 20 anos, há muito mais. É claro que há um tendência de crescimento de crescimento, de crescimento de mentiras, de meditações, de vegetarismo, muito psicólogos, e, por exemplo, muito técnico, muito técnico, muito técnico, muito técnico, que tem um problema, que é um problema. que é um problema, que é um problema, que é um problema, que é um problema, que é uma coisa disponível para pessoa, que não é muito interessante. A vida é muito importante, mas, é muito importante, não é muito importante. Então, a gente tem um problema, como é uma alianca, que é uma alianca, que é uma alianca, que é uma alianca, que é uma alianca. A parte de tudo, só um tempo que foi na frente, que é um problema, não é muito difícil para você, Eu acho que é um problema. o que foi que eu tenho, eu tenho um livro, eu tenho um livro de biologia, que é disponível para as pessoas que estão no mundo, eu tenho um livro que eu já não tenho, A grande performance é o autor Stahlberg, de qual é a nossa vitrivalência, energia e outras coisas. E a conclusão é que a primeira vez dizem que devemos respirar, respirar, desfilecer, 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 desfilecer. E a finalizar é o finalizar o fim. A que quando alguém não morreu? E não há sim, nem há quando. E ainda não há quando. E aí, então, as pessoas sempre dão continuar a progressão. se eles têm um grande ídial, se eles têm um grande ídial, se eles têm um grande ídial, eles têm um grande ídial. E como se lembrar, que eles têm um grande ídial, eles também explicam, que isso pode ser condensado, então, se eles têm um grande ídial, que eles têm um grande ídial, que é uma história de um filme de Hollywood Times, que é uma história de uma história que precisa de um livro de sua vida com o que é um livro e para não se esquecer de um livro. Não é uma questão de uma coisa ou uma coisa de uma coisa, mas são os dois meios. e é um grande sentido, um grande visto em princípio. E é muito interessante. Então, em Bago Adhiti 700 versos. Bago Adhita é uma história muito conhecida, há 5 dias de vida. E, como eu vejo, 700 versos Às vezes, às vezes, os homens são mais de 10, 15, 20 anos, não conseguem reconhecer mais uma vez, que eles não se esqueçam mais de mais uma parte do livro. Então, eu acho que é muito importante. Então, ele já disse, que ele já tinha que ler a lei de cada dia 10 livros de Bacává-Gídia. ele já pensou em um livro de Bácladgíd. Ele já pensou em um livro, ele já pensou em Bácladgíd em 162 vezes. Isso é muito interessante, pois ele já não conseguiu. Ele já não conseguiu fazer isso no último mês, ou menos em Mígocê, em印ção acrílica dos tradúcios com a partir de 3-4, e em Nova Machia, e entrei a Nova Machia, entrei após a Nova Machia, e quando eu perritivo eu no meu coração, não sei se o que diz para o que eu tenho? Eu não sei o que há de ver com o comentário. Então, eu acho muito legal, com versos, com comentários. E quando você ouve, 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 ouve. É isso aí, dizia a maca. Devi Sing quer dizer a vizinho vizinho. o presidente da nossa estudante uma medalha para o concurso da Bacavadgita. É muito legal, porque eu não sei o que eles chamam. Então, vamos lá, vamos lá. Isso não é problema. É problema, primeiro, é ler e ler e ler. É o que a propósito diz. É a única pergunta sobre meus professores, é que eles não leram minhas minhas minhas. Eles dizem que eu escrevo essas minhas minhas para vender. Pessoas, achem, 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 achem. O que eu escrevo? Eu não sei. Nós os vendemos, nós não fizemos. Nós nos ensinamos. Simplesmente. E o que eu falo, é o que eu falo. É o que eu falo. Quando ele escreveu livros, Quando ele chegou ao do vento da máquina, postou o vento, ele disse lá em muito interessante. Ele olhou para os seus livros, olhou para ele, ele disse assim, você não está aqui? Ele disse assim, o que Deus me disse? Então foram os anos 70 anos, quando todos todos os livraram e os livraram. E ele decidiu apenas escutar no dia do dia e ler. E, de repente, quando ele na hora menos de livrar no dia, ele os resultados falaram. Mas depois, como ele gostou, ele sentiu um sabor e os resultados começaram a crescer. Ele começou a crescer e crescer, até que ele não estava no primeiro no chão. E, de acordo, eles começaram a chegar e perguntaram, porquê o teu secreto? Ele disse, iria aqui, não diga, não diga, não diga, não diga, não diga. E ele disse, você deve ler esses livros? Não, nem, se eu não Johnny aconoamento especial. Mas finge sempre a Então está aqui emisson Councillor� é porque eu aила, ele já olhou o meu irmão quer esse livros mais aqui já 40 anos nós sonhamos. Ele não é só isso, mas ele cada vez vem na leção com a tablagem, onde ele tem uma lista, porque se você irá ler por seta leitura em dia, então você vai ler Bacavá-Gídeo por um ano, e por quantas leituras em dia, e por quantos meses você vai ler por seta leitura em dia. Então você pode ler isso por um ano todo o ano? Então tudo isso aí já é difícil. Então você diz que 80% de maestros em dia? Não, mas eu vou ver 20 anos eu não vou ler? Então, eu pensei assim, 20% de maestros em dia? E então, então, a 2 anos todo o ano, 12 pesens, 18 tomis, todo o pular, você pode ler em vez. Mas, apenas, para a ver, tem que ver. Mas, quando você vê, você precisa ler, você precisa ler. A ler da Maritão, acho que 12 horas por dia, para ler ela durante dois anos. Para ler a ler da Maritão. E, por isso, ele tem um sabor. Já já há 40 anos, ele nunca não resta os livros de pesquisa e desigualdade e desigualdade com esses livros. Em 10ª, nós temos quatro versões, que sejam a sede de todo o mundo. 4 escolas, 4 escolas, em 4 escolas, em 4 escolas, em 4 escolas, em 4 escolas. Aqui todos os escolas. Muito fácil, não 700, apenas 4 escolas. Mas há pessoas que gostam de ler, então eles precisam, para que não tenha 18 escolas, mas 180. Não é difícil, pode ler 10 escolas, pode ler 180. Mas pode ler em 3 escolas, também 3 escolas, 3 escolas, 3 escolas, 3 escolas, 3 escolas. O que é real, que é a realidade? 1 escolas, 1 escolas, 1 escolas para o acessar a favor de alcançar. E 1 escolas ou 2 escolas. E esses quatro livros dizemos que nos... Nesse número 1, ele as realimenta, o primeiro que se realimenta, o primeiro que se realimenta, o primeiro que se realimenta, o segundo que se realimenta. E como Jesus realimenta a realimenta? 10-10, 10-8 são asombanda, 10-9 são as práticas, 10-10 e 11 são asignadas. 10-10 são muito conhecimentos. 10-10 são asombro, 10-11 são asombro, 11-11 são asombro. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que Deus abençoe a sua vida, mas é a relacionada ao seu trabalho. Ela sabe a metade, mas é compara. Ela acontece em meio de carma Yogi. Se ela sabe, que essa metade é Krishna, mas, para saber que ele está na sua vida, em entendimento, isso se chama Dianna Yogi. Quando ela sabe a metade, e a sua metade, e a sua metade, ela se chama Vakhti Yogi, ou Budi Yogi, e a sua metade, é uma metade, e a sua metade é a melhor vida. Essa é outra coisa é a melhor vida. Mesmo que ela não é melhorada, mas, ao menos, ela já pratica a melhor vida, e ela já tem a resposta de Krishna. e a sua metade, ela se envolveu a sua metade, e a sua metade, e a sua metade, a sua metade, a sua metade. A sua metade, sim, é lógico, sensação, sensação e sensação e indivíduo nascimento do fio e indivíduo do fio e indivíduo que é indivíduo nesse sentido e indivíduo nascimento do fio e nasce e indivíduo isso é muito agradável e a mente é um bom, mas é algo assim. A gente conseguiu ter um número de teólico. E se apenas o seu nome, ele diz assim, mas ele diz assim como você trabalha, mas aqui, eu acho, você não faz isso, mas melhor. Assim, o que você diz? Sim, o que foi bom. Então, esse é um tipo de teólico. E então, Kriçna diz que eu darei um tipo de teólico. Isso é muito interessante Então, o que é o que é o que é o que é o que é? E eu te dar para as pessoas que estão sendo criados. E o que eles fazem? Como eles praticam? Mat-chita, mat-gata, prana, bod-gayanta, par-as-poram, kata, inda-sh-tam-an-nit-yan, tu-chan-ti-cha-raman-ti-chan. Isso é pessoas que mat-chita, que pensam sobre mim. Mat-chita, então todos os que estão. Mat-chita, prana. Eles se dedicam a minha própria prana. Prana é... ... 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 e muito útil para todos os aspectos do nosso corpo. Eles dizem que a idade pode escolher uma quantidade de limites. você pode me ac mudar, mas que mais o baixo do corpo. Nós que lhes acolamos, há um hermoso que nos acolamos, e ele acolamos e ele acolamos. Não é muito bom, mas isso é muito bien! Porque, se não usamos, aumenta o alimento de cada ano, e podem dividir todas as bactérias. As pessoas que estão em casa, são mais uma vez que não se escutam. Eles estão em uma doença, e eles não se escutam. E é uma das provas de morte de morte em casa. Eles não se escutam, mas que não se escutam e não escutam. E assim, quando nós cantamos e dançamos, Então, nós, prana, o dito, nos pre-sagradão, nos pre-sagradão. Nós, prana, nos pre-sagradão, nos pre-sagradão. Meu filho sempre citou, não sei se, que cada um poder de se precisar a Deus. Você sabe o que é? em Bíblia? Salmãe! O que? Salmãe? Sim, o que é isso? Como pesca? Então, vamos falar. Garei, 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 Garei... Garei, 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 Garei... E aqui, tudo, tudo vai nos nosar, tudo vai nosar. Então, a palavra, a vida, a vida do corpo e a palavra. Boda-yanthá-Parasfra. São vidas, que sejamam-nitá. Eles falam sobre temas relacionados com a minha vida. Mas como? Tocante ou romântica? Não é assim? Tem que falar sobre o Cristo. O que é? O que é? O que é que é bom? O que é bom. O que é preciso de um homem? É bom, mas... O que é bom? É romântico. Eles podem colocar isso. Eles podem acessar e acessar. Eles têm um grande descanso e acessar. Eles acessar muito o sentido. Eles fazem isso não formalmente, mas com certeza. e isso é para eles. Não existe. Isso é uma forma de verificar. É a prática. Na sede de sede, na sede de corpo, na sede de sangue e na sede de sangue. Então, na sede de sangue. Então, na sede de todos os nesses, nós fazemos isso. E na sede de... do mundo, do mundo. Então, esses pessoas, aqueles que eles fazem isso, eles dizem, eu lhe darei, eu lhe darei o seu número de telefone, e cada vez, eu lhe darei a mensagem, 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 você vai abrir um pedido, e uma olhada, e uma vez que a mensagem, a mensagem, e uma olhada, e uma olhada, e uma olhada, um pedido, um pedido, um pedido, e um pedido, ele é muito feliz, ele é capaz de responder a mensagem. Quando nós fazemos um pedido para ele, ele faz 10 ou 100 pedido, ou 1000 pedido para nós. Claro, todos devemos pensar que entre nós devemos fazer dois ou 11 pedido, ou 101 pedido, ele pode ser maior, então devemos fazer outro pedido, mas como mínimo 9 pedido, que devemos fazer, o Senhor. Então é um pedido, ao e eu, 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 eu. Garei, Krishna, Garei, Krishna, Krishna, Garei, Krishna, Garei, Krishna, Garei, Krishna, Garei, Krishna, Garei, Rama, Garei, Rama, Garei, Rama, Rama, Garei, Rama. Ok. Não se esqueça. Por parte do meu trabalho. Bom, perguntas? O que você está aqui? Não há perguntas, não há dúvidas, não há dúvidas, não há dúvidas. todas essas formas, todas essas avatars são mais ou menos que os dois países. Vocês ouviram perguntas? Não. Não. A questão foi sobre a segunda parte, que é chamada de sessibilidade de sessibilidade de sessibilidade. em direção de Maldiço. Enquim, Jesus, Deus, 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 Deus. Ele é um bom dia. Ele faz uma unidade de mídia. Ele faz uma reunião de mídia para a prática para a prática, com o somente, a style, a visualidade, o espírito de vida em vida. Ele faz um campo, o somente, a gente, e também a redação de sessão de forma, porque o sessão de forma, como eu já vi, e a minha mãe é a Eshola, e também outros. E aí, a Arjunia foi mostrada uma espécieira, uma redação de sessão de sessão de forma, onde foi o futuro, e foi, como ele foi, quem ganhou. E foi, como ele, ele foi mostrado o tempo, que ele se arra o seu mundo. E para algumas pessoas que não sabem sobre o bacto, sobre o bacto de yoga, é uma combinação de Bhagavad Gita. E é um bítono, que propõe em Floridão. Gainsville é um lugar de Universidade de Florida. É um lugar de universidade de Floridão. É um lugar de estudantes. É um lugar de estudantes. Nós temos uma programação de Food for Life. E os estudantes estão passando com os estudantes. Muito amados estudantes. Nós temos um lugar de estar. E o que é que o Brasil, que o Brasil, que o Brasil, que todo o São Francisco chegou ao nosso programa, para um dia para comer normal comida. Então, a propósito é Cala Canta, o meu redactor do jornal Back to Godel. Ele enviou algumas livras, a primeira vez que foi o Bacavadgita. Ele enviou uma língua para o Bacavadgita. Mas, claro, tem também uma língua para o Bacavadgita. Ele enviou uma língua para o Bacavadgita para o Bacavadgita. Mas, parece que tem duas línguas para o Bacavadgita. Eu entendi, o Bacavadgita. Eu falo para o Bacavadgita, mas, o que ela enviou? Huanco. Huanco fez um uso de uma língua para o Bacavadgita. Não se lembra. Não lembro, mas, ele me lembro. Ou em lembra, o que ele enviou uma língua para o Bacavadgita. Huanco fez um uso de um língu para o Bacavadgita para o Bacavadgita para o Bacavadgita. E ele me citou um conhecedor, que diz que o Bhagavad Gída se construiu no caminho, porque como nós conseguimos mais curioso, com ação do momento de toda uma forma do mundo, quando se arrumou, com as coisas de ruas, com as coisas de ruas, com as coisas de rosa, com as coisas de brilhante, com a chique de fuga, quando ela está tão interessante. e dizia mais 12ª sagrada de paptero de Deus e dizia que esta falha muito simpática. Isso mostra que uma pessoa muito antigo filosófico. Mas o que aconteceu é um riscozinho, porque o 12-1, é um espado de dinâmico. E eu acho que durante o ano de 80, a dinâmica apenas aumenta. A vista da filosofia, da bactia e da vida de filósofía. A dinâmica aumenta. O 12-1, que é o seguinte. O 12-1, que é o seguinte. e isso é muito mais difícil. É uma coisa muito dinâmica, uma filosofia dramática, como se desenvolveu essa vida. Mas uma pessoa que não tem filosofia, não é a filosofia, não é a filosofia, ou até mesmo não é a filosofia, mas a vida, então, para ele, essa 11ªª é um lugar mais mais . Isso é ilustruiu, que muitas pessoas são a filosofia, a filosofia, é como todos os homens, mas são pessoas que não eles entendem muito bem a filosofia. Por isso, nossos professores, Mishnachek, artífabra Balevide-Bushan, dizem que isso é uma das primeiras coisas, que eu já ouviu desde o curso em artístico, e que eu me muito gostei desse curso. Eu já ouviu isso em 1993, que em terceiro ano, quando ele veio, eu já ouviu o que ele recebeu, que ele recebeu o artífabra Balevide, que ele recebeu esse artífabra Balevide, que ele deveria reduzir a visão de Arjuna, que ele deveria ver o artífabra Balevide. Então ele deveria deixar isso para o artístico, para o artístico e bójecante, para o artístico e bójecante. E desde o artístico e do artístico, e desde o artístico, que ele deveria ver o artístico e bójecante. E o artístico é o artístico e bójecante. E o artístico e bójecante, que ele diz que o artístico e bójecante, é um artístico e bójecante, o artístico e verduncia e bójecante. É escargo-piv-boghão, não só os que os quebram, mas os quebram. Até o Archa, se lembra. Os quebram, como vocês podem ver, isso. E isso dizem que ver a piv-boghão não é necessário de qualquer forma, é apenas ver piv-boghão, mística ou jônia. E Arjuna é o que é, que ele viu o próprio Kriçhão. Ele viu o próprio Kriçhão. Ele viu o Kriçhão como seu irmão. Ele viu o Kriçhão como seu irmão. Ele viu o Kriçhão. Quando Kriçhão estava na terra, talvez ele assistiu a milha de pessoas. Mas eles não conseguem ver o Kriçhão. Mas eles não conseguem ver o Kriçhão. Mas eles não conseguem ver o Kriçhão. Quando eles viram em um Kriçhão, eles não podem dizer que há o Kriçhão. Só que são um complainos por um movimento em rooms de Kriçhão ou Versiça também. Vocês pivotam no Kriçhão e verагоça então luz como fira. Mas eles visam o canal e a college. A46 não está. Isso 하면 bem lógica que eles não percebiam. E mas eles não sabem o que é isso. Eles não percebem doesn't. Eles não percebem. Mas, digamos, eles não percebem. Mas isso me parece que, digamos, muito grande e incrível. Estão tão vivos. Eles praticamente não se sentem. Eles nem se sentem vivos. Eles estão presos. Eles estão vivos. E eles podem ser vivos. Eles não precisam ser gerados. Como assim, sem ser muito interessante. É só que eles não se sentem. E sem nenhuma dúvida. Não se sentem. Não se sentem. Não se sentem. mas em visão do que eles estão tão bacanares – ali, sim, a gente tem um indúse, que não sabe como é o que 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 é, ou como é o que 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 é, mas elas só sabem, mas eles têm um pouco de que eles são mais importantes, como aqueles bonitos, os homens, eles também não têm um pouco mais legal. e eles viram e estão olhando, e estão olhando para todos os países da Índia. E aí, se fossem válidos, colônia desses prostos selados. E aí, tem muito interessante, colorido personagens. Válidos, 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 válidos. e eles passaram a pesquisa e eles passaram por 5 metros de chassem e em primeiro lugar tem um filho, todos os filhos, com o solos com o solos se descansem, com o solos, com o solos, com o solos e com o solos, depois o solos, para o solos, para não se acarar e eles se estão, às vezes eles ficam que o solos, e os filhos são Então, depois do dia, você vê o chão, e vê que eles sejam mais bonitos, com os selos, com os selos, com os selos, com os selos, com os selos. um homem que se trata de um cavalo para Poplar. Eles estão colocando uma espécie de um cavalo para o cavalo, eles estão colocando um cavalo para o cavalo para o cavalo. Depois eles entendem o caito, mas eles não deixam. Eles não deixam e começam a cantar. E elas dançam, como eles, no cartão, muitos que irão, mas também são mais um deslizamento. E quando eles dançam, eles dançam, para que não sejam. E um deslizamento, como o pericão, eu tenho aqui, eu vou fazer. E esses deslizam sem tênque de pensar, porque eles não podem não dançar. Eles falam assim, aqui é o Kriçna, aqui há quantos vínculos, aqui há muito vínculos, aqui há o Kriçna. É como um exas. Eles não podem... Se eles são muito sorrindo, eles se abençam e começam a... E as mulheres, os díduos começam a... e as pessoas que olhou. Esses olhando. Eles não sabem, quem é Kriçna. Eles, pelo menos, estão no Bakhts. Eles e eles veem e entendem. E depois depois de entrar em pessoas que não sabem quem é Kriçna, e eles não sabem quem é Kriçna, que não sabem o que é Bakhts, e eles olham como um olhão para kriçar. Então eles olham para o kriçar e eles olham para a kriçar. E depois eles olham para perguntar. Ah, olha, olham, olha, olham, olham, olha o bílho, olha. E olhamos no mundo publico, e dizemos assim, eles falam, ele dizemos isso, eles falam eles. Osadores deles no que eles falavam. Quando eles se estarem no próximo, eles acham que cada vez em uma árdua mais nos ingeram. Foi só que eles não conheçam. Também, quando o Kriçna está naquele planeta, milhões de pessoas olhavam, mas só uma seta ou uma vez que realmente o vejo. Então, Arjuna, dependendo do esse vínculo, de pessoas que não se vejo o Kriçno. Mas eles vejo o Kriçno em todo. Eles vejo o Kriçno como um corpo. Por isso, yoga maya é energia Kristenha, que se conecte com o Kristenha. Maga maya é ilusão que se divide com o Kristenha. Yoga maya é energia Kristenha, que se conecte com o Kristenha e se conecte com o Kristenha. E se, digamos, Arjuna em relação aos amigos, então para ele cada vez que ver esse aspecto de tempo, que Jesus pesa tudo, isso não seria para esses amigos. E, por exemplo, se você conversou com muita gente com muita gente, ele sempre falava sobre seus seus dinheiro, quantos do seu dinheiro, quantos do seu dinheiro, quantos do seu dinheiro, quantos do seu dinheiro. Mas você diz que não é tão muito. Então, se você quiser, isso é algo que não é agradável para esse relacionamento. E joga-mai mostra aquele aspecto que não é agradável para a razão ou para a razão. Ela não apontou a forma, ela apenas mostra o aspecto de escolha. Às vezes, por causa da consciência, o Kriixo mostrava que há muitos aspectos, ao quão qualifica uma integração. Eu sei lá. Quando eu vi o filme em todo o meu rosto, O Cristo, que era o Espírito Santo, ou o Brahma, que ele veio se recorrer os pastos. O Cristo te chamou de Skinny. O certo tempo ele mostrou todos os aspectos. Ele mostrou um aspecto que ele é um aspecto lindo. em todo o mundo, onde ele abençou todos os pastos, e cada um dos pastos foi mostrado como um 4-ruca-vígão, que moram todos os outros de todos os séculos. E ele vê que todos os dois, diferentes, diferentes, diferentes. E o Brahma foi apenas de Bendejo e de Fantojo. E ele disse que se alguém diz, que se alguém sabe, que se trata de mim, Não entendi, não entendi. Não entendi. Isso é um princípio de mídia. Jalan Taiva, Jean Nouto Kim Baháhuizen na micro. Karina Monasana, Vajan. Tava Gocha. Quem diz que se sabe, não quer dizer que se sabe. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Não posso dizer muito. Não posso dizer muito. 50 versos sobre a cruz da cruz da cruz da cruz. Então, Achári disse que, no caso de Arjuno, a cruz não conseguiu fazer a cruz daumcreate. Às vezes, comprar um computador, e no computador tem um Windows 50. Eu, por exemplo, ainda estou usando Word 2003. Porque ele é bom para saber. Ele é muito importante. Ele faz isso. Mas todos os outros não gostaram. Não gostaram. Eles não gostaram. Eles não gostaram. Eles precisaram de aprender novamente, onde tudo está. Todos esses short cuts, esses cortos, esses cortos, esses cortos. Então, eu estou com o seu uso, eu tenho 1,000 triunfos. E, emissão, eu estou com o meu computador. Ele me permite comprar um computador e fazer uma downgraça. Ou fazer um download, ou até o anterior versão Windows, ou até o 7 Windows. E muitos que eles fazem isso. Então, é uma função de funções. por exemplo, o Toshiba, eles sempre pegam essa opção, escolher a partir do anterior versão Windows. Também, o Windows está constantemente renovando, e ele sempre não gostou. Então, eu sempre continuo a partir, então, eu sempre continuo a partir, então, se você gostar de assistir, Então, as empresas que propõem com o computador, às vezes propõem também também dar-me-grip. Para adicionar-se ao anterior versão. Ou Windows, ou Office, ou outra coisa na computadora. É uma palavra, por que as pessoas pagam dinheiro. Para adicionar-se ao anterior versão. É uma palavra, por que as pessoas pagam, por que as pessoas pagam. É uma palavra, por que as pessoas pagam, por que as pessoas pagam o computador, Mariam Webster, 2ª editor, desde 1995. E eu ainda não encontrei...